Fala, aí pessoal, hoje estou aqui no segundo episódio de Jurassic Craft e nesse vídeo eu estou aqui com quem? Com quem que eu estou? Eu, Betunem E já está de manhã, fizemos uma jaula ali para o nosso primeiro dinossauro que nós já temos até um ovo E já que está de manhã, o que nós vamos fazer? Comer um ovo cozido de café da manhã, com bife, né? É Porque hoje o dia vai ser longo, então já vamos começar Já pega o seu ovo de atropleura, né? Eu sou muito cagão em osso, peguei uma jaula de escaraveira Ó, já estamos cheios de fósseis Eu botei alguns dinossauros pra encubar, tipo drossauro, ceradossauro Peraí, tem muita gota de alcatrão aqui É, depois a gente bota para fazer fóssil Bota aí, mas... É, vamos lá, vamos lá Peraí, peraí, peraí Vamos começar o vídeo assim, Darni, vem cá Oh my god Vai lá Vai DNA 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 E... Peraí de uso Opa, e é bom crescer a nossa plantação aqui Depois dessa eu até fico olhando para a nossa galinha, tipo pegar os ovinhos, Darni Ai, 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 ai Ah não, destruí a plantação Rocha vulcânica, é boa É bom rocha vulcânica É, mas menos Ele é que eu não fosso I, 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 i Dois farinha de osso Dois farinha de osso, seguida, caraca Combo, 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 perfeito, perfeito E agora o que? I, 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 i Opa, mais uma rocha vulcânica Eu acho que não vai vir DNA não Eu acho que não vai vir DNA não E, i, 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 i E, i, 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 i Você tirou, não tirou Eu tirei, eu tirei Ah não, ah não, ah não Está parado mais um suspense ih, 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 ih Ah não, não desiste Novo Depois dessa Calma, é tipo a medicina, pede Ah não, tá aqui, já tá aqui Vamos lá, Brandon Entra aqui Entra aqui na jaula Fecha o porquinho, fecha o negocinho Pera, Darni, esqueci uma coisa, Darni, peraí Ah, aproveita que você tá aqui Vamos começar logo, vem cá, Brenda Eu boto o dinossauro primeiro 3, 2, 1 Mas tem um ovo Nasceu Vamos ver Oh, para de ver ele Assustada Ela tá com saúde máxima Tá com fome Ela é herbívora Ela não é domesticada, Brandon Não pega ela, Brandon, ela é minha, Brandon Brandon, Brandon Brandon, você não vai roubar ela não, né, Brandon Brandon, não rouba ela, Brandon Por favor, querida Você tem um ovo aqui, olha Tem Tem um ovo pra você Me dá aí, me dá aí Ela come trigo? Trigo, onde trigo? Ela come trigo? Eu peguei trigo, não sei se ela come, mas vai aqui Ela come, ela come Ah, aqui, ela tá vindo com a bola Platão é hum É... Oh, a bola é maior do que ela Ela come trigo, me dá aqui, me dá aqui Me dá o trigo, me dá o trigo Ah, a bola é maior do que ela Ok. Aê! Ela tá brincando já, que que é isso? Ela tá brincando com a bola, deixa eu ver ela. Caraca, ela brinca com a bola desse tamanho. Olha o tamanho dela, ela é menor do que a bola. Aqui, ó, 125. Nasceu. Já nasceu o seu também? Cadê o seu? Assustado? Ele também é assustado, como assim? O seu é feio ou é macho? Deixa eu ver aqui. Macho, vai dar pra fazer um casal, perfeito. Nice. Cadê, cadê? Foi pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Foi pra lá, pra lá. Porra, ele é menor do que o mato. Vamos dormir, vamos dormir, Brandon. Vamos dormir. Não, mano, são muitos cagões. Nós acabamos de botar, não, 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 não. Nós fizemos aqui, veio o quê? DNA de que ele é quem, ó, Brandon. Vai. Tem que assumir. Nós somos os carinhas mais cagões desse mod. Não, mas eu tive a ideia, eu vi esse negócio, não sei como. De transformar esse negócio em... Bosta. Eu que sou inteligente, Brandon. É, eu sou inteligente mesmo. Calma aí, deixa eu ver. Ô, Brandon, eu quero um flasso de ar. Brandon, que bicho é esse? Sei lá. Então, gente, eu não fiz uma baita coisa, mas eu fiz um caminhozinho aqui. Cadê? Ah lá, já tem um lá. O outro, aqui, ó, o outro tá aqui. Vem cá, Brandon, vem cá. Ó aqui, ó. Eu peço esse lugar daqui, eu botei um vidro e os dinossauros já estão aqui pra... Dá pra ver. Ah, não. Ah, não. O que é que é isso? Não, ele aqui é, tipo, aquele negócio de botar disco, né, Eidardo? Ah, entendi. Entendeu, né, Eidardo? Nem uma escada não, né, Eidardo? Nem uma escada não. Ó. Por que você vai dar carne pro bicho? E daí é o meu, se você não sabe. Carne? Então, eu tô... Ah, não, cadê o meu? Cadê o meu bicho? Ah, não. Por que você botou a areia? Tá bom. Eu vou falar a razão. Ah, é porque eu fui fugir do bicho. Ah, ele tá te matando, verdade. Ah, o meu, ele tá com fome. Só um pouquinho de nada. Ah, não. Ah, não. Por que você tirou a bola? É que eu tava lá pro meio. Entendi, mas o bicho ia brincar com a bola. Não, cadê o meu bichinho? Porque o bicho é privilegiado. O quê? Eduardo, eu botei a... Sumi a bola, Eduardo. Tá de brincadeira. Eu vou botar no vidro, em cima do vidro sumiu, Eduardo. Ah, não. Você perdeu a bola. Perdeu a bola, Abrando. Ah, não. Você perdeu a bola. Então, nós botamos outro mod de dinossauro aqui. Eu tava pensando em botar esse mod, ó. Deixa eu vir aqui, ó. É... Arroba, jurar... Eu esqueci. Mas o jurar falou de reborn, que é o mod que a gente botou. Aqui, ó. Tem muita coisa nesse mod. Tem muito dinossauro. Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Aqui, ó. Olha quanta coisa tem nesse mod. Aqui, ó. Tem muitos dinossauros. Isso aqui é só de dinossauro. Olha isso. Eu acho que com esse mod, nosso parque vai ficar muito melhor. Então, Brandon, vamos minerar, Brandon. Vamos minerar pra ver se nós encontramos algum fóssil. Ah, o que você tá fazendo? Ah, vai ter que pegar os dois, então, agora. É, os dois. Só que... Ah, uma abelha? Ah, não. Bloca o voador. Só que eu acho que o que nós tínhamos do artropleur ali, do nosso bicho ali, eu acho que é mais fácil de jogar. Eu acho que é mais fácil de conseguir fósseis, essas coisas, entendeu? Uhum. Eu acho que é um pouquinho mais fácil. Vamos embora, vai, vai. Para que é de cerâmica. Depois você faz cerâmica. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Você sabe qual que é a munição da arma? Sei, sei. O Brandon, eu já botei uma de pé, que o Brandon já fez o quê? Uma armona, meu irmão. Vou meter bala nos dinossauros. Dinossauro vai pra cima de mim, vou meter bala nele. Cadê? Eles aqui são bonzinhos, né? Mas vai. Vamos supor que o K-Rex fica brabo comigo. Pega a metralhadora e dá um tiro. Ué, tem que quando usar munição aí, darda, foi difícil fazer. Não, tô de cara, não foi difícil, não. Dorme aí, dorme aí, dorme, 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 dorme. Ah, fazer darda de tranquilizante é fácil. Aham. Ela só precisa de um silix e um pepita de iron. Opa, gente, nós saímos da mineração, nós fomos minerar um pouquinho de esqueleto, né? Do outro mod, nós fizemos duas máquinas, né, Bettina, Amy? Sim. Nós fizemos duas máquinas, nós fizemos um motor de fósseis, que já deu aqui umas vértebras. Opa, eu dropei sem querer. E nós fizemos uma máquina de calcificação de embrião. É nome estranho. Aquela é uma das últimas máquinas que nós vamos precisar, mas, né... O peso, Eduardo, que burro da gente. É, porque eu não sei a sequência. Vamos fazer outra máquina agora, qual o nome mesmo da máquina que você vai fazer agora, Brenda? É moedor de fósseis. Moedor de fósseis. Ah, e gente, eu esqueci de falar uma coisa ali que eu vi aqui no baú. Que as... Não, sei lá, canto não. Aqui, ó. As duas antropeloras lá, elas tiveram um filhinho. Então, aqui, ó. Elas droparam o ovinho, elas droparam o ovo. Tu não sabia onde eu te falei? Que elas droparam o ovo? Eu tava lá, do nada, eu vi, tavam as duas juntinhas e droparam o ovo. Então, eu vou vir aqui e vou botar ela daqui. Eu acho que tem alguma coisinha opa ainda. Ih, é, tá achando que ia acontecer alguma coisinha opa, hein. Calma aí, tem trigo, você? Você tem trigo? Não. Não tem trigo? Não. Não precisa de semente, pode ser semente também. Ah, pode ser semente? Então, calma aí. Vamos, vamos dar uma formadinha aí de semente. Vai ter que ir a porta, né? Precaução. E, ó, deixa eu mostrar os dinossauros que nós já podemos ter, né? Só que nós temos que fazer um negócio ainda, né? Das máquinas. Nós podemos ter um herrassauro, cracigirinos, Tic-Talic, Copsognathus, Velociraptus, Oi. Eu sou muito cacado, né? Eu peguei um mamute. É, ele pegou um mamute. Vem daí, opa. Obrigada aí, Brandon. Dá um pouquinho aí, por favor. Dá um pet de semente, depois planta de novo. Pois pronto. Tô fazendo lá. Tchau, Brandon. Depois planta aí, vai lá dar tudo pro novo. Tchau, 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 tchau. Deixa eu botar o bichinho aqui. E nosso pequenininho. Deixa eu dar. Vira meu, bichinho. Vira meu, vira meu, vira meu. É... Precisa dar o remédio? Não, precisa de remédio não. Deixa ele crescer naturalmente. Não, vou ter que botar o remédio pra ele não cansa... Opa. Pô, mas pra quê, mano? Vai ser um bichinho pequenininho. Vai gastar um negócio tão ruim. Pra sempre. Nui. Então vamos lá, Brandon. Vamos fazer outra máquina. Vamos lá, vamos lá. Onde colocá-los, Brandon? Onde colocá-los? Dois dinossauros, Brandon. Dois dinossauros. Dois dinossauros. Eu vou ter que fazer circuito básico. E, 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 e... Tá. O ruim é que vem sempre a mesma coisa, né? Esse é o ruim. Ainda tô indo botar as coisas, amiga. Tá, tá. Tem. Vou botar mais fóssil aqui. Ah, é verdade. Tem esse fóssil, esqueci desse. Ou você pegou, não sei. Não, planta, bota depois. Brandon, eu acho que isso aqui é uma farm de silix, Brandon. O que é isso que você me droppou? Não, o que é isso? Vérsebra vertical da Diplodocus. Brandon, eu quero muito esse Diplodocus, Brandon. Tipo assim, talvez o bicho... Só o... Oh, Brandon, vem cá, vem cá. Pera, eu sou fazendo aqui as máquinas. É que assim, Brandon, talvez o Diplodocus tenha metade do tamanho da jaula da bichinha, tá? Da... Da... Da satopeia, talvez, né? Mas eu queria muito. Como é que tem que fazer incubadora? Tem que fazer um montão de coisa, Brandon. A gente tem que fazer aqui, o que tem que fazer? O Brandon? Brandon, Brandon, Brandon. Hmm... Tecido de Persefintes. Persefintes. Brandon, estamos pegando tecido de bicho aquático, Brandon. Caraca. É, gente, nós temos algumas máquinas, conseguimos um DNA de Baryonyx, e agora é o Betineme, que tá fazendo outra máquina, né, Betineme? Eu não lembro. Tá, eu fazendo qual máquina? Narnia. Essa é boa, hein? É... Eu acho que é... Máquina Embryônica, né? Amation, para você também. Oi, oi, oi. Que zé? Tijolo. Vou tacar um tiro na sua cabeça, só por isso, ó. Ai. Vem cá, Brandon, vem cá. Vem cá, Brandon, para ficar parada. Parece uma estátua. Vambora, vambora. Você já fez a máquina? Não. Então faz, então faz aí, faz aí. Do nada, tinha um mosquito na minha... Ok. Nossa, ele é grande. Tá, vai, Brandon. Passa... Passa ferro e vidro. Brandon... Tá, então me dá ferro, então. Só ferro. Não, é uma pepita que você precisa. Tá, tá bom. Pode ser. Aqui. E nós vamos... Brandon, pega um ovo lá, Brandon. Ah, não. É aqui? Não. Ovo. Brandon, é... Ovo, Eduardo. Ovo. Você tem esse trago. Calma, eu vou trocar o lugar que tá um pouquinho errado. A ordem. É máquina Embryônica e depois esse daqui. Então, vamos lá. Bota esse daqui aqui. Aqui. Aqui não? Vamos ver, ó. Deixa eu botar qualquer dinossauro. Ah, não. O dinossauro aqui. O... A seringa aqui. E o tubinho aqui. Brandon, tá fazendo, Brandon. Tá fazendo, Brandon. Vem cá, vem cá. Tá bom. Só deu um montão de cachorro em volta de mim. Quero você. Tá bom. 3, 2, 1 e... Seringa de Baryonyx. Cadê você, Brandon? Tá fazendo uma coisa muito importante. E o que seria uma coisa muito importante? Deve virar. Você vai te pegar ovo? Eu falo... Eu falo pra você virar, porque você vai ficar mais ansioso e você vai querer... Um ovo e uma seringa. É essa por... É... Brandon, eu já sei que você tá usando o seu poderzinho. Vamos ver. Onde é que tá esse bicho? Eu vou usar o seu poderzinho, porque parece um bicho que é uma coisa importante, sabe? Onde é essa coisa importante? Agora eu fiquei curioso. Mas eu acho que o ovo já tá pronto. Ih, ovo de Baryonyx, Brandon. Meu amigo, a slime me pegou. Fiquei com o meu coração de vida. Deixa ele aqui. Tá bom, continuando. Deixa eu utilizar a slime. A jaula dele vai ser aqui, ó. Fiz o caminhozinho. Já que o Baryonyx, ele também é aquático. Esse caminho vai levar pra visão debaixo da água. Que eu não sei se ele vai mergulhar tanto. E aqui, vocês vão ver que tem a marcação? Vai ser a parte de terra dele. Eu acho que foi um pouco pequeno. Eu acho que eu vou expandir um pouquinho pra cá. E é... No episódio que vem nós vamos fazer a jaula dele. Então, adeus. Fui!